Caxias sediou, nesta quinta-feira, na subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil em Caxias, a segunda edição do Caama Mais Saúde. O evento, alusivo à campanha Outubro Rosa de Prevenção contra o Câncer de Mama e Câncer do Colo do Útero, é também alusivo à campanha Novembro Azul de Prevenção contra o Câncer de Próstata. Além dos advogados caxienses, esteve presente também o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Maranhão. Mais uma ação desenvolvida pela Caixa de Assistência dos Advogados. Estamos, neste mês de outubro, levando as ações preventivas contra o Câncer de Mama para a maioria das subsessões da OAB no Maranhão e aqui em Caxias não foi diferente. Realizamos, durante o mês de outubro, diversas ações, diversos eventos e agora, terminando no dia de hoje, fazendo uma grande confraternização com palestras. Enfim, todo um legado deixado para a prevenção contra o Câncer de Mama. O intuito foi intensificar a conscientização junto aos advogados e advogadas sobre a prevenção a estas doenças. O trabalho que a Caama vem fazendo na cidade de Caxias, na nossa subseção, é de grande valia, até porque sempre eu ouvia da minha avó que é melhor prevenir do que remediar. Então, a Caama está prevenida, ela está trazendo para a gente a prevenção de todos os nossos males, seja de câncer ou alguma outra doença, trabalhando com os programas da Caama Mais Saúde. Essa pandemia veio aí e mexeu com a nossa vida, então, a gente não poderia deixar passar em branco essa data, esse mês. Então, a UAB continua ainda fazendo consulta médica, ofertando brinde, conscientizando mulheres e homens em relação ao câncer. E além dessas orientações, divulgação da necessidade de fazer o exame, temos também aqui realizações de exames, algumas atividades, educador físico, que tem uma orientação em todos os sentidos da saúde. O farmacêutico Nagel Castelo Branco, voluntário da Fundação Maria Carvalho Santos, de Teresina, entidade filantrópica voltada para o tratamento de mulheres com câncer de mama na região, foi o palestrante da noite que abordou sobre a importância da temática. É aquela coisa, fiz 99 e não fiz 100. Então, é assim, pessoal, vamos vigiar, vamos se conhecer, tá bom? Eu ouvi duas frases aqui, duas palavras que se repetiu muito no discurso de abertura, que foi família e assistência. Na primeira edição, nós tivemos médicos, tivemos limpeza de pele, tivemos fisioterapeutas, mas para evitar o contato, nós já, esse ano, já estamos fazendo algo mais simples, só com a distribuição das máscaras e a música ao vivo e o coffee break, né? Ao longo das ações que serão agendadas, em um momento posterior, os profissionais vão receber máscaras temáticas das campanhas, realização de anamnese com os médicos, encaminhamento das advogadas que necessitarem de exames de ultrassom e mamografia, aferição de pressão e agendamento para consultório odontológico.